Tá rolando, estou te amando, eu me apaixonei Amor, o teu sorriso é tudo o que eu preciso, é mais do que sonhei Menina, o teu olhar me faz flutuar nas asas da paixão Só quero ter você, não penso em te esquecer, esse é o meu coração Credo quando se sabe amar, pra ser feliz, amor, é só se entregar Não tem mistério, pois tudo o que eu quero é sempre te amar É sempre te amar